Olá pessoal, estamos aqui com o vídeo da semana de 31 de março a 6 de abril, fechando o mês de março e dando pontapé inicial no mês de abril. Semana entre eclipses, o lunar da semana passada, do dia 25 de março, e o solar, que acontecerá na próxima lua nova, no dia 8 de abril, na segunda-feira. Enquanto isso, Mercúrio retrógrado, a partir do dia 1º, segunda-feira, até o dia 25 de abril, trazendo os desacertos já conhecidos próprios dessa posição. A lua minguante, na terça-feira, até dia 8, quando acontecerá o eclipse da lua nova, promete reduzir a pressão. Vênus, embolada com Netuno, ambos em peixes, na quarta-feira, aconselha a cautela nas expectativas de negócios e afetos, mas nos convida a nos inundarmos de encantamento. Na sequência, no dia 5, a mesma Vênus deixa as águas suaves do signo de peixes e ingressa no enérgico signo de Ares. Logo, logo, na sequência a seguir, se alinha com Plutão e promete rápida recuperação amorosa e financeira, onde andamos perdendo vantagem. Para aqueles que já estudam Astrologia, ou já têm algum conhecimento de Astrologia, eu preparei um assunto muito especial para a gente estudar juntos. Signos interceptados e planetas retrógrados. Esses dois temas costumam ser encarados pelos alunos, pelos estudiosos de Astrologia, de uma maneira, assim, muito enigmática. Não tem um curso, uma aula que eu não esteja dando que um aluno não pergunte. E se o signo estiver interceptado? E se o planeta estiver retrógrado? Pensando em esclarecer essas dúvidas, esse enigma, essas questões, eu montei um curso bem completo sobre signos interceptados e planetas retrógrados. Nele, eu vou mostrar para vocês, vocês vão estudar comigo, os efeitos de cada um dos planetas que entram em movimento retrógrado. No mapa natal, no céu, em trânsito. Quando ele volta, bate de volta, volta de novo e retorna o planeta transitado. É bem interessante. E signos interceptados, nós vamos também analisar o que acontece quando cada um dos 12 signos do zodíaco se encontram interceptados. veja aqui na legenda, o programa, data que começa, imperdível, encontro vocês lá. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto